A CIDADE NO BRASIL 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 Oi? Será uma apontação, Ronaldo? Muito baixa. Sim, por aí. É uma nota, de facto, muito baixa. Teve muitas falhas. Vamos ver. A pontuação de Zapata, essa já deverá estar mais do que 14 pontos. 14 pontos, conseguiu chegar aos 14 pontos. Fica à frente de Van Gelder e está satisfeito, pois não é a quinta dele.